A Tona Globo diz que um clássico do forró é de autoria do seu avô. O ator jesuíta Barbosa, sabe quem é o jesuíta Barbosa? Esse cara aqui. Pois é, a jesuíta Barbosa participou recentemente da novela Pantanal, o Jove do Pantanal, né? Filho do Juventino e tal. Pois bem, ele participou do programa A Arte do Artista, da TV Brasil, apresentado por nosso colega Iader Balfrey, filho, e fez uma revelação. Segundo o ator, que é pernambucano lá da cidade de Salgueiro, Salgueiro, hein? Cidade de Limão com Mel, de Edson Lima, Gatinha Manhosa e tantos outros forrozeiros ali. É um celeiro de forró mesmo, né? Pois bem, o Jove falou que o seu avô é um grande compositor e tem uma das músicas muito famosas. Pois é, essa música aí, ó, Petrolina Juazeiro, é... Isso é um clássico realmente, né? Essa música, um amigo dele pegou, meu avô faleceu e disse que era dele. Aí minha família também não quis confusão. Foi o que disse jesuíta Barbosa. Meu avô era um grande trovador, compositor. É mesmo? É, compôs isso. Você sabe alguma coisa do seu avô? Meu avô tem uma música famosíssima. Como é? Eu vou revelar isso aqui agora, porque ele tem uma música que ele fez pra duas cidades ali do interior, que é Petrolina e Juazeiro. Então ele cantava... O Andulador. Juazeiro, Petrolina, Petrolina, Juazeiro, todas as duas eu acho uma coisa linda, eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. E essa música, um amigo dele pegou, meu avô faleceu e ele disse que era dele. Aí minha família também não quis confusão mais. Não, vamos revelar isso aqui. Revelei. Essa música é do meu avô, viu? Essa música é do avô do jesuíta. Presta atenção você, rapaz. Eu não vou dizer seu nome aqui, não. E agora, Jorge Taltinho, como é que fica? Bom, até então, o que sabíamos é que essa música é de um dos grandes ícones do forró. O cantor Jorge Taltinho, que em conversa, em vários programas, se você procurar aí no YouTube, você vai encontrar o Jorge Taltinho. Jorge Taltinho falando como foi que surgiu essa música, como é que ele compôs. Do outro lado do rio tem uma cidade, na minha moçada estava tudo... Petrolina Juazeiro teve sua primeira gravação em 1978 no disco do Trio Nordestino. Era intitulado assim, o Trio Nordestino Os Roxinhos da Bahia, lançado pela gravadora Copacabana. A posteriori, essa música foi gravada. Ganhou, assim, várias regravações com Geraldo Azevedo, Elba Ramalho e tantos outros. E, naturalmente, tornou-se um dos maiores sucessos do próprio Jorge Taltinho. Petrolina Juazeiro, Juazeiro, Petrolina... E você, o que acha? Será que vai longe? Até fechar essa matéria, eu não tinha nenhuma citação, nenhuma publicação, nada do Jorge Taltinho referindo-se a essa entrevista, a essa fala do Jove e tal. Mas, eu acredito que logo, logo, ele vai estar falando aí, tá bom? Ó, siga-nos nas redes sociais, arroba Tonamídia, acesse o nosso portal por aqui, ó. Tonamídia.com.br e até logo, até mais ver... Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina... Todas ruas eu acho, uma coisa linda, eu gosto de um azevedo, miradores, é prontinho. Tonamídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais, Tonamídia, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br. Tonamídia. Tonamídia.